E aí pessoal, aqui é o Pedro, hoje estamos de volta com Minecraft aqui no canal Se você não viu o último episódio lá, não se esqueça de passar lá pra dar uma olhadinha Hoje ainda vai estar construindo nossa torre, certo? Uma torre aqui que parece que você está colocando as poções, que ficava aqui nesse lugar aqui Estava tão chato ter que fazer as poções aqui, que não tinha as coisas preparadas certinhas Então hoje eu vou estar construindo uma torre, certo? Então sem muita demora, vamos para a construção E aí 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 I love you, I swear that I'm old, I just love you You must be out of your mind 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 O que é isso? 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 O que é isso?